O diretor do escritório da Anistia Internacional na Rússia denunciou constantes violações à liberdade de expressão no país. Segundo ele, jornalistas e ativistas dos direitos humanos sofreram ataques durante o ano de 2011. As autoridades russas impediram regularmente a oposição de se fazer ouvir e não deixaram que tivessem espaço nos meios de comunicação. O desrespeito aos direitos humanos foi uma das principais demandas do povo que tomou as ruas da Rússia. O presidente russo Vladimir Putin enfrentou o movimento opositor sem precedentes desde as eleições legislativas de dezembro, marcadas por fraude e segundo a oposição. As manifestações contra Putin chegaram a reunir até 100 mil pessoas em Moscou.